Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica envolvendo potências e também dízima periódica. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 2,33333, uma dízima periódica, ok? E o expoente aqui, no caso, é menos 2. E vamos adicionar a este valor aqui ainda o resultado que obtivemos bem aqui. Professor, por onde você vai começar? Eu vou começar determinando uma fração geratriz correspondente a esta dízima periódica. Eu vou proceder da seguinte maneira. Observe, o primeiro passo que eu vou dar é chamar de x essa expressão 2,33333, essa dízima periódica, ok? Como a parte decimal aqui é 3, 3, 3, 3, basta que eu multiplique por 10 para que a vírgula avance uma casa para frente e eu obtenha um outro número decimal com a mesma parte decimal que este aqui. Observe, se eu fizer 10x, se eu multiplicar x por 10, a vírgula que estava aqui anda uma casa para a direita e eu vou obter, então, 23,33333 para sempre aqui, tá? Então, quando eu fizer o maior menos o menor, eu vou ter o seguinte, 10x menos 1x. Ora, 10x é 23,33333 para sempre, esse 3 se repetindo, né? menos 1x, o que que é? É 2,33333, esse 3 para sempre se repetindo. Do lado esquerdo, eu posso dizer que 10x menos 1x, quanto que é? É 9x, ok? Do lado esquerdo temos 9x. Agora, do lado direito, quando a gente fizer essa subtração, como esses dois números decimais tem a mesma parte decimal aqui, depois da vírgula, quando a gente fizer essa subtração, essa parte decimal vai cancelar. O que que na prática a gente vai fazer? A gente vai fazer 23 menos 2. E 23 menos 2, quanto que é? Aí é 21. Eu vou escrever bem aqui. Agora é muito fácil, professor. O 9 que está multiplicando o x, passa para o outro lado, dividindo o 21. Então, ficamos com a fração 21 nonos. Essa fração a gente pode simplificar, professor. Então, vamos simplificar. Tanto o 21 como o 9, ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar esta fração, ok? O 21 dividido por 3 é igual a 7. E o 9 dividido por 3 é igual a 3. O que que isso significa? Isso significa que 7 terços é uma fração geratriz, que corresponde à dízima periódica 2,3333333, para sempre esse 3 aqui. Então, no lugar dessa dízima periódica aqui, eu vou escrever a fração 7 terços, ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui os parênteses, e dentro dos parênteses, em vez de colocar essa dízima periódica, eu vou escrever a fração correspondente, que é 7 terços. Prontinho. O expoente é menos 2, eu vou colocar bem aqui, e o restante eu vou apenas repetir. Então, professor, quer dizer que essa expressão numérica aqui original é equivalente a esta outra que você escreveu aqui embaixo. Você apenas, em vez de escrever essa dízima periódica, escreveu uma fração geratriz correspondente. Exatamente. Agora eu vou apagar essa parte aqui. Se você precisar, você volta ao vídeo para acompanhar novamente, ok? Vamos nos concentrar agora no que sobrou aqui. Bom, temos algumas potências, alguns parênteses. Vamos trabalhar com cada uma dessas potências agora, tá? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Da seguinte maneira. Bom, temos aqui a base dessa potência é uma fração, e o expoente é negativo. Para lidar com isso, eu posso inverter a base. Como assim, professor? Temos 7 terços? Invertendo fica 3 sétimos. Inverti. E vou colocar o expoente agora positivo com o exponente. O oposto de menos 2 é 2. O senhor está dizendo que 7 terços elevado a menos 2 é o mesmo que 3 sétimos elevado a 2? Exatamente. Vamos em frente, vamos continuar. Agora vamos lidar com essas potências que aparecem aqui, tá? Temos aqui uma potência de potência, um expoente fora e um expoente dentro. Eu posso repetir a base e multiplicar esses expoentes. 2 vezes 7 é 14. Então, eu tenho aqui 3 elevado a 14. Então, essa potência de potência aqui corresponde a 3 elevado a 14. E no denominador, professor? Temos 27 elevado a 3. Agora, observe o seguinte. 27, você conhece. É um resultado da tabuada. É 3 vezes 9, ok? Agora, 9, você sabe que o número 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Qual que é a conclusão? A conclusão é que 27 é o mesmo que 3 elevado a 3. Porque 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Onde tem 27 é o mesmo que 3 elevado a 3. Temos uma multiplicação com 3 fatores repetidos. Ah, professor, entendi. Então, em vez de 27 bem aqui, você vai escrever 3 elevado a 3. Exatamente. E o expoente lá fora? Professor, o expoente lá fora, a gente continua escrevendo, né? Esse 3 bem aqui, ok? Deixa eu apagar essa parte. Eu acho melhor eu reorganizar essas coisas. Eu vou pegar esse aqui. Vou colocar bem aqui. Vou pegar esse aqui. Vou colocar bem aqui. Vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo. Está bom aqui. Vou usar aqui uma corzinha aqui para separar essas partes. Pronto. Essa aqui é a expressão original e aqui a gente está trabalhando com ela, tá? Então, isso aqui é igual a que a gente vai trazer agora para cá. Vamos recordar o que a gente fez. A gente pegou a expressão original, a gente olhou essa dízima periódica, escreveu uma fração, geratriz correspondente e substituiu. A gente trabalhou com essa potência aqui, a base era uma fração, o expoente era negativo. A gente inverteu a fração aqui e colocou o expoente positivo. Aqui a gente utilizou a propriedade de potência de potência, a gente multiplicou esse 2 e esse 7, colocou 14 bem aqui. Bem aqui, em vez de 27, eu escrevi 3 elevado a 3, que corresponde a 27, tá? Vamos em frente. Vou continuar trabalhando com as potências, ok? Nós podemos lidar com essa potência aqui da seguinte maneira. Temos aqui 3 sétimos elevado a 2. Isso é o mesmo que 3 elevado a 2 sobre 7 elevado a 2. Esse expoente se distribui, ele vem aqui para o numerador e também para o denominador, ok? A gente vai adicionar ainda a essa fração aqui uma outra fração, na qual o numerador é 3 elevado a 14. Eu não vou calcular esse valor agora. Eu vou trabalhar aqui com esse denominador, ok? Temos aqui 3 elevado a 3, com parênteses aqui um 3 lá fora, uma potência de potência. Tem um expoente dentro, um expoente fora. A gente pode repetir a base e multiplicar esses expoentes. 3 vezes 3, quanto que é? É 9, professor. Então, eu posso escrever 9 bem aqui. Vamos em frente. Para continuar, eu vou observar o seguinte. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 e é igual a 9. 7 elevado a 2 é 7 vezes 7 e é igual a 49. Eu vou escrever bem aqui. Pronto. A gente vai adicionar ainda a essa fração o resultado disso aqui. Agora, isso aqui a gente pode entender como uma divisão de potências de mesma base. Inclusive, foi por isso que eu quis escrever o 27 como uma potência de base 3, porque eu vi que aqui em cima já havia uma potência de base 3. E a gente gosta de trabalhar com potências que tenham a mesma base, porque a gente pode usar melhor as propriedades. E existe uma propriedade que diz que na divisão de potências de mesma base repete-se a base e a gente pode subtrair os expoentes. No caso aqui, ficaremos com 14 menos 9. Toda fração corresponde a uma divisão. Na divisão de potências de mesma base eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 14 menos 9. Eu vou repetir essa primeira fração e vou continuar trabalhando com essa potência que temos aqui. Bom, ficamos com 3 elevado a quanto? 14 menos 9 é igual a 5. Até porque 9 mais 5 é igual a 14. Vamos trazer a nossa expressão bem para cá, ok? Eu vou continuar repetindo essa fração bem aqui. Está aqui ela. Ela está aqui. Repeti. E agora, o que eu vou fazer é calcular 3 elevado a 5 mesmo, tá? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Olha, 3 elevado a 5 é uma multiplicação com 5 fatores repetidos. É 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Está vendo aqui? 5 fatores repetidos. Dá para fazer? Dá para fazer, professor. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27. 27 vezes 3, 27 vezes 3, se você fizer a continha, você vai ver que dá 81. E 81 vezes 3, fazendo a continha com bastante paciência, você vai perceber que dá 243. então, 3 elevado a 5 é 243. Em vez de 3 elevado a 5, eu vou escrever aqui, mais 243. Professor, aqui temos uma fração e aqui temos um número inteiro. A gente pode imaginar que o denominador aqui é 1. Por que, professor? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 243 dividido por 1 é o próprio 243. Ok? Vamos em frente. Para continuar, eu vou adicionar essas frações utilizando aquele método que a gente faz sem precisar calcular o MMC. Então, vamos lá. A gente multiplica aqui. 49 vezes 1 é igual a 49. Eu vou escrever bem aqui. A gente vai realizar uma adição de frações. Então, eu vou colocar o mais ali. E aqui eu vou fazer 9 vezes 1, que é 9. Eu vou escrever o 9 bem aqui. E vou adicionar a este 9 o produto de 49 vezes... Espera aí que eu vou usar a cor que eu já estava usando antes. Vamos usar azul. 49 vezes 243. Quanto que dá? Eu vou colocar bem aqui. Ok? Prontinho. 49 vezes 243 deu 11.907. Eu vou anotar bem aqui. 11.907. Para concluir, eu vou repetir esse denominador que é 49 e vou realizar essa adição aqui. 11.907 mais 9 quanto que dá? dá 11.900 e quanto? Bom, aqui termina em 7. Tem 7 unidades. Eu vou adicionar 9. Vai dar 16, né? Então, 11.916. Então, este é o resultado. Esta fração é o resultado dessa expressão numérica. Ok, professor. Mas, onde eu vou aplicar o cálculo de uma expressão numérica como essa na minha vida? Olha, saber lidar com frações, com potências é algo que vai te permitir ser capaz de resolver problemas matemáticos da vida real mesmo. Mais lá na frente. Esse tipo de problema aqui, preste atenção. Esse tipo de problema aqui serve apenas para que você treine treine a sua capacidade de lidar com os conceitos. Ok? Com as definições. Treine a sua capacidade de fazer contas. Mas, eu vou te dizer, saber lidar com potências, saber lidar com frações vai te permitir resolver problemas da vida real. Agora, esse tipo de exercício é apenas para que você treine a sua capacidade de lidar com as definições e propriedades que estão presentes no trato com esses tipos de números. Então, vamos lá. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu e quer continuar praticando para se tornar um excelente estudante de matemática, eu sugiro que você calcule o valor dessa expressão numérica aqui. Obtenha uma fração que corresponde ao valor dessa expressão numérica. ok? Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou ficar feliz de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!